A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 9 semanas Isso Então assim A gente tem 3 opções na guia Uma delas é você tá levando essa gravidez adiante tá tendo essa criança A outra é tá tendo essa criança e tá doando E a terceira no caso de tá aprovado pela equipe do hospital é tá realizando um aborto previsto por lei O que você prefere? Você já pensou, conversou com a sua mãe? Eu já pensei muito, por sinal. Pensei o final de semana inteiro pensando. Para mim, a minha opção é a terceira. A terceira opção. Por que você quer o aborto, Maria? Porque é assim, eu penso assim. Eu já sofri a agressão de ser estuprada. Cada vez que eu olhar para essa criança, como que não vai ser? Como que você está se sentindo em relação a tudo que aconteceu? Ah, eu não sei como explicar. Tenta contar um pouquinho. É o que regula a menstruação dela. Porque desce próximo da minha data de menstruação. Só que eu já estava inteirando o quarto mês. Eu levei ela no ginecologista porque eu pensei que pudesse ser um cisto, alguma coisa assim. Aí a ginecologista não examinou ela. Pediu uma ultrassom. Aí eu descobri na ultrassom que ela estava grávida. Só que eu não percebi nada. Não percebeu nada de diferente. Eu não sei se porque eu estava correndo com a saúde da minha mãe e deixei eles um pouco de lado. Eu acredito que deva ser esse o motivo, entendeu? Porque depois desse acontecimento, ela comentou comigo que estava indo com mais três meninos para a escola. Que são coleguinhas de classe dela. Ela ficou com medo de ir sozinha. Mas ela não me falou que estava com medo. Ela falou que tinha combinado com os meninos para ir junto com ela para a escola. Eu sempre fui uma mãe que sempre conversei. Apesar das dificuldades, eu sempre conversei. Eu sempre esclareci. E ela está, tipo assim, eu não entendo muito bem porque ela está como se estivesse com a mente bloqueada. Eu não entendo o modo de ela agir. Eu acho que é uma maneira dela se defender. Porque ela conversa como se nada tivesse acontecido. Entendeu? No dia das crianças, ela me pediu uma Barbie de presente. Então é onde eu fico mais abalada ainda, sabe? Eu quero falar. Vamos lá. A médica estava falando que demora seis horas para o medicamento começar a agir, né? A médica estava falando que demora seis horas para o medicamento. Minha mãe não deixa eu ficar saindo, eu fico mais em casa. É muito difícil eu sair. Eu saio, assim, praticamente, só quando eu vou fazer trabalho na casa de alguma amiga, assim. Porque eu fico mais em casa, eu não sou muito de sair. Saio para ir na escola, ir na padaria comprar alguma coisa, para minha mãe. Mas é difícil. Eu nunca fiquei internada a primeira vez que eu fico internada. Só fiquei internada quando eu vou, eu nasci. Sentindo-me nervoso, nunca fiquei longe de casa. Então, eu vou fazer trabalho na casa. Não está quente, não? Olha. Você está toda gelada, não é quente? Mas se você não fizer pensar bem no positivo, porque você vai conseguir inculir isso aqui, está difícil. Vai, toma com a mente e sobrir um pouquinho. Você está toda gelada. Vai. Mãe, eu não estou vomitando. Não vai vomitar não, vai. Vamos. Parece que deveria ser uma coisa. Você não quer levantar um pouquinho? A gente tem que se comprimir de bactéria, meu Deus. Não, não, não posso fazer nada. Eu não estou conseguindo tomar e fertilizando o outro, que é mais fácil. Isso daí não é de piroga? É. Não, você tem que piroga em outra, não é mais fácil. Mas eu não sei qual daqui. Deixa eu conversar com ela. Segura. Deixa eu conversar com ela. 35, tá bom? 35, tá bom. Ai, desespera. Vontade que isso tudo acaba logo. Eu já não suporto ver ela, sofrendo nem com dor de garganta. Imagina com essa situação dessa. Eu sempre fui contra o aborto, sabe? Eu sempre fui contra o aborto. Assim, nos casos normais. Quando a mulher é engravida, sabendo que está correndo o risco de engravidar, sabe? Eu nunca imaginei na minha vida que ia passar por uma situação dessa. Nunca. Ainda bem que eu estou tendo apoio de todo mundo, entendeu? Porque senão eu acho que eu já tinha enlouquecido. Mas eu acho que nesse caso, só quem sabe é quem está passando. Os outros de fora falam, mas não sabe o que a pessoa está passando, não sabe como está a cabeça, não sabe nada, entendeu? Porque a delegacia deveria ser o primeiro lugar que eles pudessem instruir corretamente, né? O escrivão olhou para a gente e falou assim, vocês não pensem que o aborto vai ser tão fácil assim. Porque primeiro, é um crime. E segundo, o juiz tem que autorizar, não sei quem tem que autorizar, não sei quem tem que autorizar. Até resolver isso, ela já está com mais de seis meses de gravidez. Aí já não dá mais para fazer nada. Quando você vai no banheiro fazer xixi, o comprimento não sai, não é? Hum. Aí não vomita, amor, né? Senão você não vai melhorar, patrô. Ah, não vai melhorar mesmo. Uh. Ah. Uh. Ah. 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 Colocaram o remédio, agora é só esperar Verdade Ela está nervosa, chorando, imagina a situação Hoje à tarde teve uma reunião com a equipe médica Como já está muito avançado, decidiram fazer tudo às pressas Entendeu? Aí a médica colocou os comprimidos, não quer o comprimido E pediu para abarcar Eu estou amparada de todos os lados, é o que a moça estava me falando Ela falou, esse cara, esse escrivão que conversou com vocês não sabe de nada Ela está amparada pela lei, tudo que a gente puder fazer, que for melhor para ela, a gente vai fazer Eu ainda ia te ligar, estou pedindo para você orar pela gente Eu pedi para Deus que dê tudo certo Eu sei que Deus encontra isso, mas Ele sabe o motivo de cada um, entendeu? Eu sei que Deus Tem um pé firme Opa Pode descer Um metro e sessenta É É É Vamos tentar, né? Vai ser muito fácil Tem muito pouco líquido, né? Mas acho que é um menino, não é? É mesmo? O que eles falaram antes? Eu não consegui dizer. Acho que é menino, sim. Não está dando para virar para você, mas eu vejo aqui as duas perninhas e tem um saquinho aqui no meio. Você tem problema nos rins do bebê, não é isso? Isso. O direito, né? É. Isso aqui, está vendo, é o rim dele, olha. Isso daqui. Isso cheio de bolinha que são os cistos da alteração renal que ele tem. É uma doença multicística, né, que foi identificada. Então é isso que faz com que o rim não funcione, né? A gente vê que não tem líquido nenhum aqui dentro. Não tem aquele líquido da bolsa. Acaba não existindo porque o bebê não faz xixi. O líquido amniótico, o líquido amniótico é o xixi do bebê. Como o seu bebê não faz xixi, não tem líquido. Então a gente não consegue identificar nada de líquido aqui. E a cabecinha, né? Essa também tem que estar vendo? A cabecinha também. Não tem os ossos do crânio direitinho, né? É. Olha, é uma associação de coisas, né? Não tem uma síndrome específica. O que ele tem é uma doença multicística e uma acrania ao mesmo tempo. É uma combinação de duas malformações. As duas são de origem letal. Mesmo que elas fossem separadas, né? O bebê não iria sobreviver. É. 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 Obrigado. O que a gente deixa mais nervosa? A agulha. A agulha, você saber que não vai mexer mais, vai parar. Janinha, agora quero que você põe a mãozinha atrás da cabeça. Está gelado, hein? Está apertando a sua perna aqui ou não? Não, não. Não, não. Agora a gente vai fazer uma anestesia só. Anestesia só, fica tranquilo. Deixa a mãozinha para trás da cabeça. Ficadinha só. Pronto. Isso que incomoda, né? Agora procura soltar a perna um pouquinho. Relaxa um pouquinho e solta a perna. Respira bem fundo. Está relaxado aqui, olha. Vou pegar a maninha duro. Só mais um minutinho e já está acabando, viu? Prontinho. O que foi feito lá foi uma punção através do abdômen da paciente, orientada pelo ultrassom, administrando uma medicação que paralisa os batimentos cardíacos do bebê. E agora, então, essa paciente vai ser encaminhada para dar início ao processo da indução do parto. A gente não pode precisar, né? Exatamente horas, minutos, mas dificilmente passaria de um dia a sobrevida dessa criança. Nós, como médicos, não induzimos a paciente a interrupção. É sempre uma escolha dela. É ela que vai até o Poder Judiciário com um laudo nosso só explicando que a gravidez não tem prognóstico. Então, ela se dirige ao juiz e pede para que essa gestação possa ser interrompida. Então, a gente acata um desejo da mulher. É um desejo do casal, mas basicamente é da mulher. Então, do ponto de vista ético, eu tenho tranquilidade e tenho segurança para saber que eu estou fazendo o melhor para ela. Eu tenho certeza disso. Não sei se é impressão minha, mas parece que minha barriguinha diminui. . É que meninas, né, que é 6 anos, né... Desde o comecinho, a gente queria ter um nenenzinho. É só nós dois, né? É, porque a gente sempre moramos só nós dois mesmo, né, sozinho. Aí ficava chato só nós dois. Aí desde o comecinho a gente queria um neném. Aí agora veio com problema. Agora eu sei que é um neneninho. Eu não sabia de saber. Ele achava que era uma menina. Mãe sempre sabe, né, das coisas. Mas eu falava que era um menino. Ainda falava que ia colocar o nome dele. Qual foi que você descobriu? Olha, no primeiro ultrassom, em 16 semanas, eu fiz o meu primeiro ultrassom. E lá nesse ultrassom o médico já falou que estava com má formações. Aí ele mandou eu procurar um centro, né, com equipamento e tudo, pra mim saber o que que estava acontecendo, né, o que não estava se formando. Aí eu vim procurar um micamp. Aí eu descobri o que não estava se formando, o que não se formou, né, o que é a cabeça, o rio, o displasmo, né. Aí, mesmo assim, eu queria deixar nascer, sabe, a religião e tudo mais. Eu queria deixar nascer normal. Só que aí meu marido, sabe, ele me convenceu, de uma certa forma, que seria melhor. E até eu acho agora que é melhor mesmo. Porque, nossa, o que eu estou passando agora, se fosse pra me passar, eu acho que aí ia ser bem mais triste, se eu passar no dia que você vem, né, no final da gravidez mesmo, né, que você vem pra ganhar o neném. Aí você tem que deixar ele pra trás, eu acho que seria bem pior. Você vê ele nascer vivo, né, e depois de alguns minutos você vê a criança morrendo. Também é pior, né, se vocês não concordam comigo. Aí nós optamos pela interrupção, por isso. Mas eu mesma não queria. Até hoje eu não queria. Eu vou juntando minhas roupinhas lá em casa, eu vou... Que a gente ganha, a gente sente vontade de comprar, né, que nem eu até comprei minhas roupinhas. Aí ficou tudo lá. E você vai vendo aquilo, sabe, você vai... Vai entrando na sua cabeça aqui. É melhor você não esperar mais. Aí você... Aí é onde você passa por cima de tudo. Atropela a situação, não é que consegue atropelar. Aí agora tá abrindo tudo aqui, sabe, as costas. Bom, hoje você pode subir? Vamos. Ai, moça, esse chão. Pode subir com ela, já. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não. não, 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 não tem alegria. E se por acaso eu ficar, eu acho que eu não tiro mais, não. Eu acho. E a sua filha? Por que você teve ela? Ela foi o meu casamento. Eu me casei. Eu queria uma pessoa, um nenenzinho meu. Meu marido trabalhava, me deixava sozinha em casa, logo no começo do casamento. Aí eu parei de tomar os comprimidos, ela veio. Foi tudo planejado. A minha filha eu quis. Eu vou ter meu castigo, com certeza. Todos que fazem aqui se pagam aqui. Com certeza esse castigo vai vir de Deus. Tudo bem com você? Tudo bem. Posso dar aqui um pouquinho, para a gente conversar um minutinho? Pode. Hoje, para a tarde, tudo está clônica? Só de manhã, trabalha um pouquinho, mas agora não estou mais do mundo. Você já colocou a ordem de hoje? Nós vamos colocar, tudo bem? Deixa eu dar uma olhadinha na sua barra, um pouquinho. Esse copo é muito caro. E antes de orar, eu vou ter o livro, é incômodo. Quanto tempo mais colocou? Uma hora. Uma hora. Vamos ver essas pernocas. Isso. Depois eu quero caminhar, tá? Não precisa ficar deitada. Exatamente. Bom? Fez uma hora que você colocou, já pode levantar. O médico falou que não precisava esperar uma hora. Não, ela ia andar no corredor. Ela não precisa ficar parada, só deitada. Está desenhando. E provavelmente, à noite, vamos já abrir mão de mais uma dose. Ah, eu já fiz uma hora, agora eu preciso ir no banheiro. Vai no banheiro, vai caminhar, está certo? Não precisa ficar aqui, trebatinha na cama, não. Está certo? E até, espero que não, mas até depois de amanhã, até quando eu venho te ver. Isso eu recordo, mas fiquem com mais. Espero que eu não tenha ninguém. Ah, o que é isso? Opa! Vamos pela bolsa. Não, não. Não, 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 não. Pode fazer xixi? Eu não estou chorando. Por quê? O que você está pensando? O que é que eu tenho que tentar? É lógico. É uma coisa nova. Nunca pensou por isso, não é? Não é uma situação que você ouça ou assista todos os dias, certo? Uma das fases, você já atravessou. Então, já que nós estamos aqui, vamos fazer as coisas no sentido de minimizar o sofrimento, pelo menos nessa pessoinha aqui. Pronto? não é uma coisa nova. É coisa nova. Mãe, por que você está meando dele, por favor? Está de lado. Cara, está dormindo, está dormindo muito forte. A minha luz é como que fica. Olha a dor. Nossa Senhora! Deve ter um minuto. Mais uma vez, eu vou te fazer um minuto. É um minuto. É um minuto. É um minuto. É um minuto. Então, ela disse assim que se acaso não a cedo, acho que não é uma. Não é para olhar. Você também não pode olhar. Não, Deus me livre, eu já tô aqui pensando como que vai ser. Eu me fiz uma pergunta depois que ela saiu, né? Que ela falou que daí eles vêm e pegam, porque tem que colher o sangue do cordão pra congelar, pra deixar aí. Que é o procedimento do hospital. Ainda me fiz uma pergunta depois que ela saiu. E se ela for no banheiro e sair lá? Chama a enfermeira, deixa lá. Ah, tá. Então não é pra pegar, deixa eu vir e pega pra você, tá? É, eu passei uma situação muito ruim, né? Situação de necessidade, marido desempregado, né? Passamos, é, passamos tipo uma fome, assim, né? Um pouco assim que alguém ficava ajudando, né? E o aborto mais foi por causa do desespero. Aí eu não tinha como ficar com esse bebê. Aí eu, desesperada, fui fazer uma faxina ali embaixo. Acabou que eu nem cheguei a fazer faxina. Encontrei com essa senhora no trem. Aí ela falou que tinha um remédio que era muito bom. Um remédio que podia me ajudar, né? Ela nem falou, nem esperei ela falar como que tomava, nem nada. Eu vim logo embora. Peguei o trem e soltei aqui. Aí quando foi sete horas da noite, sete e meia, eu tomei o remédio, né? Tomei tudo. Aí fui deitada na cama Até a bolsa d'água estourar. E quando foi lá pra seis horas da manhã, que começou a descer o sangue. Aí sangrou, sangrou, aí saindo aqueles pedaços. Aí fui pro banheiro. Primeiro lá no banheiro, fiquei sentado no banheiro. Muitas horas no banheiro. Aí no banheiro, eu fiquei gelada. Gelada, parecia que eu tinha morrido. Eu achei, eu morri e voltei de novo. Acho que Deus falou que não era a minha hora. Aí você foi pro hospital? Fui pro hospital. Fiquei lá hoje em Amada. No hospital uma semana. Uma semana de Amada lá. Tipo... Tipo uma criminosa, né? Não ia pro banheiro. Ficava na cama, não tinha posição. O meu braço já tava na altura, já. Tava inchado. Porque a algema era muito apertada. Cada dia reservava um policial. Era muito difícil de eu ir no banheiro. Por causa que às vezes estavam lá e às vezes não estavam lá. E eu vim pra cá pra 53. Passei primeiro corpo de delito. Na 53, fiquei uma semana na 53. Mas parecia que eu já tava ali um ano. Nunca fui presa. Nunca fiquei misturada com vagabundo. Nunca vi mulher que fez isso, mulher que fez aquilo ali presa. Se não acontecesse isso, dessa denúncia, nem ia acontecer nada disso. Entendeu? Uma pessoa que gostava tanto de mim, gostava tanto dos meus filhos, poder fazer isso comigo. E olha que ela já fez o aborto. Eu acho que ela não podia ser contra mim. Entendeu? Não podia ser contra mim. Ela tinha que me ajudar. Porque não só eu, o delegado falou, não só eu, como várias mulheres faz isso. Eu não sei o que você tá fazendo aqui. Entendeu? Eu não sei o que você tá fazendo aqui. Agora você fala pra mim agora. Se eu pegasse o filho agora. Se eu pegasse o filho agora. Você pergunta pra mim, você ia tirar? Ia tirar. Ia tirar. Ia tirar por quê? Porque eu não quero passar a situação. Talvez não, mas talvez sim. Eu não quero passar aquela situação que eu passei antes. Agora, eu nem podia passar aquela situação que eu passei antes. Por causa que agora, eu tô trabalhando, eu faço a unha, eu faço o cabelo, eu tenho uma pessoa que me ajuda até demais. Você tá me entendendo? Mas, eu tiraria. Entendeu? Eu, eu tiraria. Entendeu? Eu não ficaria, não. A gente calcula que aproximadamente 70 mil mulheres morram por ano em função do abortamento inseguro. 95% desses abortamentos inseguros estão sendo feitos nos países em desenvolvimento. Se esse é um problema de saúde pública pro mundo todo, evidentemente é. Mas ele tem sido muito mais grave, ele tem sido muito mais pesado sob os ombros das mulheres dos países em desenvolvimento, que é, por sua vez, em geral, mantém leis restritivas e proibitivas com relação ao abortamento. Se nós descriminalizarmos o abortamento, isso não significa que nós estaríamos abandonando o enfrentamento da questão do abortamento. Simplesmente nós estaríamos tirando o direito penal do âmbito do enfrentamento desse problema. Ou seja, passaríamos esse problema pra uma outra área do Estado, pra uma outra área de enfrentamento. E aí nós teríamos que combater o abortamento nesse sentido de ser um problema de saúde pública. Você educa a sociedade, você cria na sociedade uma noção do que é a vida reprodutiva da mulher e do homem. Então você está gerando uma série de benefícios quando você faz uma lei, como fizeram os outros países, Holanda, França, Inglaterra, Estados Unidos, que conseguiram realmente melhorar a Itália. Terra do Vaticano, do Papa, o aborto é completamente legalizado e há um sistema de saúde perfeito. Quando você tem um país que o aborto é possível, que as mulheres podem fazer isso no serviço público ou no serviço privado, mas como um ato possível, adequado, com anestesia, em condições sem ter aquela sensação que a polícia pode entrar a qualquer momento, que você pode ser presa, que sua acompanhante pode ser presa, eu acho que muda bastante. Muda, assim, diminui o risco, diminui a culpabilização e a França, ela não tem mais abortos pelo fato dela ter o aborto como um direito. Para mim, o aborto é sempre um fracasso. É um fracasso da sociedade que nos deu as condições para que a mulher pudesse prevenir a gravidez, que nos deu educação, que nos deu anticoncepcional, que nos deu um monte de coisas. É um fracasso individual da mulher, que engravidou quando não deveria ter engravidado, de sua capacidade de sua capacidade de, apesar de tudo, levar a gravidez para a frente. É um fracasso. Agora, o fundamental é que não adianta você condenar a mulher que faz o aborto. É injusto. Eu não preciso te dizer por que é injusto, porque só ela é condenada, não quem engravidou, não as pessoas que influíram para que ela faz esse aborto. É injusto, porque só quem paga é a pobre, não a rica. É ineficaz, porque não consegue evitar o aborto. E tem consequências graves para todo mundo, para a mulher, para a sociedade, etc. E tem consequências graves para a mulher, não a rica, 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 não a rica. Mas pelo menos agora eu já estou livre, a parte mais difícil já passou, se Deus quiser eu já vou embora. O sofrimento passou, mas o corpo não aceita. Fica a angústia, sabe? A angústia continua. Não dou nada o sentimento aqui dentro, sabe? Pelo menos por enquanto, não me dou nada. Eu continuo angustiada. Eu continuo me sentindo como se faltou alguma coisa para me fazer, sabe? Ai, é um sentimento que não dá nem para explicar direito, sabe? É angústia, é medo do que vem depois, é tudo. Como que vai ser o futuro dela daqui para frente. O que vai ser o futuro dela? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.